Fala queridos, nós estamos direto do Monte das Oliveiras em Jerusalém. Foi exatamente nesse lugar que Jesus disse para os seus discípulos. Um dia o templo será destruído. Em três dias Jesus reconstruiu o templo. Ele ressuscitou. Foi desse lugar que Jesus foi assunto aos céus. Os discípulos ficaram olhando para ele subindo. E o anjo do Senhor falou, por que estão abismados, varões galileus? Esse Jesus que da mesma forma vocês viram subindo, ele voltará no céu. E eu creio nisso. Nós estamos aqui no Monte das Oliveiras e esse lugar foi palco de milagres. Daqui Jesus saiu para o Getsemane, um pouco mais embaixo. E ele chorou lágrimas como que gotas de sangue. Será que você tem feito Jesus chorar ainda? Ou você tem alegrado o coração do Pai? Que no Monte das Oliveiras a benção do Senhor chegue até a tua vida. E lembre-se, a nossa missão é gerar a vencer a Deus.